Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu quero convidar você pra descobrir tudo, tudo sobre o museu mais doce do mundo. Se interessou, quer saber mais? Então continua comigo. Gente, se você mora no Rio de Janeiro, se você pretende vir pro Rio de Janeiro, vai passear por aqui. Segura essas dicas de hoje, porque olha, além de ser super rosa e colorido, eu encontrei um museu que é delicioso, gente. Eu acabei de vir aqui na estreia. Esse museu aqui vai ficar no Rio de Janeiro, no Village Mall, no shopping, na Barra da Tijuca, até outubro. Então assim, se você assistiu esse vídeo hoje, já programa aí, já se organiza, porque assim, os ingressos você pode comprar online e lá em São Paulo, a edição que teve em São Paulo foi em lotação. Então já aguenta aí, compra seus ingressos de reserva, porque parece que vai ser bombada a parada. Um, é dois, é três e... Marshmallow! Bem-vindos ao museu mais doce do mundo! Já cheguei direto na Splash Mellow, que é a famosa piscina de marshmallow. E, gente, dá uma vontade de comer um doce. E essa aqui é só uma das 15 instalações que tem aqui no Village Mall. Eu já gostei, já cheguei ganhando comida, gente, ganhando doce! Chegamos agora no planeta dos quindins. E, pra variar, tem o que aqui? Quindinzinho pra gente provar. Vamos provar esse quindin. É a Unicorn Lunger, Rainbow Lunger. Vamos decidir como é que se chama. Quem quiser saber do preço, lá vai a informação. R$60,00 a inteira e R$30,00 a meia. Funciona aqui de terça a domingo. Nas semanas de feriados também funcionam, mas segunda-feira não funciona. E, se você quiser vir pra cá, lembra de comprar o inglês pela internet. Eu aconselho pra evitar a lotação, porque a sala tem limite por hora de pessoas. Então, já fica essa bandiga aí pra vocês, vamos continuar dando uma olhadinha aqui, porque é muito pouco. Gente, a criançada fica louca aqui. E quem não gosta de vir pro lugar e encher a cara de doce? Ai, meu Deus, a sua academia! Olha que legal, todas as salas, elas têm tipo um negocinho QR Code, né? Que você posiciona aqui, você baixa o aplicativo deles e você consegue ter informações sobre várias coisas. Ali, por exemplo, aqui é a do brigadeiro. Essa aqui é a sala do brigadeiro, ó. Aí tem informações sobre o brigadeiro, a história do brigadeiro. E temos aqui brigadeiro. Posso pegar? Essa aqui é a sala do chiclete. E aquela banheira ali, gente, já está pronta pra minha zoeira. Vamos lá, hein? Gente, ela disse que é normal, mas eu acabei de jogar todas as bolinhas pra fora. Se fosse água, tava tudo cheio de água aqui. Olha só essa sala amarela. É o lugar onde os biscoitos são feitos, vocês sabem? Os biscoitos são muito amarela. Olha só essa caixa. Que maravilha. Estamos achando um clipe pop. Anos 2000. Sweet, sweet, sweet. Tudo rosa, do pink. Amei. Ó. Tem uma coisa que esse museu aqui rende são bons cliques instagramicos. Então, se você aí quer a raça das fotos, já sabe que aqui é sucesso. Gente, olha só que loucura. Essa aqui é a festa de aniversário aqui dentro do Museu Mais Doce do Mundo. Você pode reservar online, você pode buscar lá. E 30 dos seus convidados vão ter acesso liberado aqui ao Museu Mais Doce do Mundo. E aqui na sua festa de aniversário com bolo, docinho, balas fina e monta de coisa gostosa. E agora, com a Amandinha aqui e não cansou de dar amandicas, eu vou encerrar o vídeo com algumas fotos e inspiração pra vocês aí que querem arrasar no Instagram aqui no Museu Mais Doce do Mundo. Presta atenção. E essas foram as minhas amandicas do Museu Mais Doce do Mundo. Eu espero que vocês tenham curtido. Aproveitem que é só até outubro. Já passou por São Paulo, agora vai estar no Rio de Janeiro, passou por Lisboa, passou por vários lugares do mundo. Não vai perder a sua chance. Se você gosta de lugares assim, se você tem criança em casa ou, gente, felicidade de utilidade, como eles falaram aqui. Eu gostei muito de conhecer o museu, achei muito colorido. É um problema diferente. E isso aqui é só uma dica pra vocês aqui do Rio de Janeiro. Beijo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Quem já foi no Museu Mais Doce do Mundo, comenta aqui embaixo o que achou. E eu vejo vocês em breve. Ah, aproveita e ativa o sininho da notificação, porque sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai receber um alerta e um aviso da Amandinha. Agora é de verdade, hein? Fui!